Erosão na rodovia Abrão Assédio em Santa Cruz da Esperança aumenta a cada dia e está um perigo para os motoristas. O buraco começou em janeiro após uma chuva forte e até hoje nada foi feito pelos órgãos responsáveis. Esta é a imagem do início da erosão logo após o asfalto ceder. Hoje voltamos ao local e o buraco está enorme, formou até um lago onde não era assim. A região tem várias nascentes, por isso risco de avançar ainda mais. O perigo está na rodovia Abrão Assédio, quilômetro 10, em Santa Cruz da Esperança, sentido Cajuru. Este motorista, que preferiu não aparecer, fala da insegurança que a pista causa para os usuários. Está perigoso porque a água, como eles pararam, antes eles bombeavam a água para o lado de baixo. Agora já vai para 20 dias que eles não bombeiam mais essa água e a água está só aumentando. E ela vem encostando no paredão. Qualquer tendência é só o paredão vir umedecendo e corre o risco de desmoronar mais um pedaço. O asfalto cedeu na noite do dia 8 de janeiro deste ano após uma chuva forte. Já são mais de cinco meses e nem sinal de reparo. Como sinalização, tem cones e placas, mas eles não são suficientes para evitar acidentes, principalmente à noite. Já aconteceu de carro ficar praticamente pendurado ali. Teve antes também, por causa de muita água na pista, que eles entupiram uma vazão de água que tinha da galeria. Eles colocaram asfalto no lugar da vazão, a água corria no meio da pista. Então, teve dois acidentes também. A noite é pior, né? Porque, você vê, tem os cones, está sinalizado, mas quem não conhece a pista, assim, tem o costume de estar passando sempre. Quem vem por um acaso, ele chega ali e se dá conta daquele monte de cone. Às vezes, uma ultrapassagem, a gente é freada, é carro que quase bate. Então, vamos esperar acontecer uma tragédia primeiro. O fluxo de veículos é grande na rodovia Abrão Assede e parte dela está comprometida. Responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Todos esses problemas técnicos que a gente vê na parte de infraestrutura, normalmente eles começam pequeno. E aí, por falta de manutenção, por falta de ações do poder público, seja ele cobrando das concessionárias ou dela mesmo, o problema acaba se tornando grande. Lá no caso, a gente vê que a sinalização está totalmente insuficiente. É uma situação que pode colocar em risco a vida, sim, dos usuários. Então, se algum veículo perdeu o controle lá por algum motivo, ele pode se acidentar de uma forma muito grave. E tudo isso porque o poder público, ele não está atuando como um gestor das coisas públicas como deveria. Este ano, mostramos outros trechos da macro-região que foram prejudicados com as chuvas e pela falta de manutenção. Um na Ianguera, entre Sales Oliveira e Santa Rita do Passa 4, que causou muito transtorno para os motoristas. E outro na rodovia Altino Arantes, que liga Batatais a Altinópolis. A chuva é uma característica da região. Então, ela vai acontecer. Se ela está aí agora, nesse momento, com um volume um pouco maior, basta você fazer as adequações técnicas de engenharia e arquitetura para você adequar, adaptar. Porém, isso não foi feito. Então, a chuva, ela acabou causando esses estragos por falta de manutenção e por falta de melhorias na própria infraestrutura. E agora, o poder público tem que correr atrás e gastar um montante de dinheiro muito maior para resolver algo, que gastando muito menos, de forma preventiva, poderia já ter resolvido o problema, sem causar a dor de cabeça para os usuários da via. Gislene Lopes, de Santa Cruz da Esperança, para o Jornal da Clube. O DR informou que vai vistoriar a área, na verdade, vai vistoriar a rodovia Abrão, a sede, que os engenheiros irão apontar a melhor intervenção a ser feita aí nesse trecho. Sobre Altino Arantes, declarou que as obras já foram concluídas no quilômetro 46 e o fluxo está liberado. No momento, são implantadas as galerias da via Marginal. E conosco, para a gente repercutir mais toda essa situação, está o advogado Dr. Rony Gato, no nosso núcleo de jornalismo, inclusive. Dr. Rony, muito bem-vindo mais uma vez. Como nós vimos aí na reportagem, praticamente uma faixa da rodovia Abrão, a sede está interditada na altura ali de Santa Cruz da Esperança. Essa, doutor, de fato, é uma situação preocupante. Uma ótima tarde, bem-vindo aqui. Uma ótima tarde, André, a todos que nos assistem. Bom, acho que é chover no molhado, sem trocadilhos para essa situação específica, dizer que ali é uma situação extremamente preocupante. Nós vemos que a rodovia, a erosão vem avançando, vem derrubando essa rodovia. E, ao contrário de uma providência específica, uma providência realmente no sentido de solucionar o problema, nós temos aí há cinco meses cones de sinalização, inclusive de forma insuficiente, em desacordo com o que pede a própria legislação de trânsito para casos dessa natureza. Observando a reportagem, você vê que sequer há barreiras de contenção para casos de veículos que possam perder direção, enfim, para evitar um acidente mais grave. Então, de fato, isso exige uma intervenção com urgência no local. E, nesse caso, doutor, quem que é o responsável pela manutenção, pelos reparos aí nessa área? A Gislene, na reportagem, foi muito precisa. Essa é uma rodovia estadual. A manutenção dela é de responsabilidade do DR, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. Então, é ele quem deve obrigatoriamente e ele dispõe de recursos para fazer esta manutenção. Não é demais lembrar que essa não é uma rodovia velha. As obras desta ampliação, que já foram feitas, salvo engano, remontam aí a 2016, quando ela teve toda uma reforma, uma ampliação de leitos, carroçáveis e etc. E a primeira temporada de chuvas um pouco maior, a obra já ruiu. O que mostra, como o engenheiro que nos antecedeu muito bem destacou, uma ineficiência até mesmo de projeto, se não de execução. Diversos incidentes semelhantes ocorrem no período de chuvas. O poder público precisa agir preventivamente para evitar esse tipo de problema, doutor? É uma obrigação do poder público agir de forma preventiva. O Estado, a União, o município, cada qual na sua competência, na sua esfera de atuação, precisa dar boa vazão aos recursos públicos. Precisa fazer uma boa gestão. Isso não é um favor do governante. Isto é uma obrigação, é um dever imposto pela Constituição. A rodovia, assim como outros patrimônios, é considerada, lá pela Constituição Federal, como um bem público. Como bem público, ela precisa, deve ser preservada da sua melhor forma. E não adianta acontecer o problema para correr atrás da solução. O ideal é precavermos, é ter um bom projeto, é sabermos que chuvas podem acontecer e que elas não devem ficar sem tratamento por tão longo período de tempo. Doutor, o que explica na análise do senhor tanta demora para resolver esses problemas, para executar essas obras e aí na nossa macro região como um todo? Infelizmente, a mesma explicação que eu costumeiramente dou aqui. Ineficiência. Falta de preparo da máquina pública para atender a tempo e modo corretos os anseios da nossa população. As necessidades do cidadão. Nada justifica uma obra deste porte, que nem é tão grande quando pensamos em nível de administração estadual, por exemplo, de rodovias. É um trecho bastante curto, bem pontual. Estar parada há cinco, quase seis meses em situação de tão grande risco àqueles que ali transitam. Doutor Rony Gato, advogado, agradeço a entrevista do senhor aqui no Jornal da Clube. Boa tarde, ótima quarta-feira. Boa tarde. Boa tarde.